Vou acreditar, como acordei, confesso que doeu Só que é assim fazer o quê? Nada de chorar, nada de sofrer Vou procurar um amor sincero É tudo o que quero, baby Sou mais eu, baby Sou mais eu, baby E a palminha da mão, cadê? O meu coração foi sincero Eu jurava que era sério O nosso Agora vejo como foi cruel Agindo friamente pra me ver Joga bacia o domínio